Olá pessoal, estamos aqui para a primeira aula do curso de aulas que vamos ter sobre o calco combinatório e probabilidades, sendo que a nossa primeira aula de hoje vai ser fatural de um número, sendo que começaremos aqui a definição de fatural de um número. Chama-se fatural de um número N ao produto dos N primeiros fatores naturais e consecutivos de N até a unidade. Vou repetir. Chama-se fatural de um número N ao produto dos N primeiros fatores naturais e consecutivos de N até a unidade. Para sermos um pouco mais matemáticos, vamos aqui ilustrar isso matematicamente, sendo que representamos a fatural de um número com o ponto de exclamação. Temos aqui N fatural igual a N que multiplica N menos 1 que multiplica N menos 2 e assim até a unidade, conforme dizia a definição. Onde o nosso N primeiro deve ser um número natural, tem que pertencer aos números naturais. E se N for igual a 0, temos que saber que o fatural de 0 vai ser igual a 1. E se N for igual a 1, o fatural de 1 vai ser igual a 1. E também, para teremos uma percepção um pouco mais rápida, teremos aqui um exemplo do que é fatural de um número. Vamos lá para um exemplo. Teremos aqui um exemplo. Um exemplo. Vamos ter um 5 fatural. Só para recordar, teremos aqui a definição de fatural. Teremos N que multiplica N menos 1, que vai multiplicar N menos 2. 2, que vamos multiplicar, de licenças até 3, 2, até 1, até 1. Então, sendo que o nosso N aqui é igual a 5, nós teremos 5 fatural, não é isso? Então, teremos 5, que multiplica o quê? Então, se nós colocarmos o N aqui, teremos 5 menos 1 unidade, então ficaremos com 4. Então, aqui teremos 5 menos 2 unidades, ficaremos com 3. E assim, teremos 5 menos 3 unidades, ficaremos com 2. E 5 menos 4 unidades, ficaremos com 1. Então, se nós fizermos essa multiplicação, teremos exatamente o fatural de 5. Teremos o quê aqui? Teremos 2 vezes 1, ficará 2. 2 vezes 3, ficará 6. 6 vezes 4, ficará 24. E 24 vezes 5, dará 120. E aí, temos o fatural de 5. E muito obrigado por assistir essa aula. Nos veremos na próxima aula. Muito obrigado. E aí, teremos o fatural de 5.